Bom jovens, e aí? Como é que vocês estão? Bom, chegamos na quarta parte da nossa minissérie sobre funções e agora a gente vai falar um pouco sobre anotações de tipo. A gente vai falar sobre anotações de tipo, é uma introdução bem ingênua, anotações de tipo, mas só para saber como existe, como manifestar isso, porque isso existe dentro da linguagem. São type annotations, isso faz parte de uma PEP, PEP 484, então se vocês quiserem dar uma olhada nela depois, eu vou deixar ela aqui anotada, só por desencargo de consciência, PEP, para quem quiser, 484. Então beleza, vamos lá brincar um pouquinho e tentar entender como é que isso funciona, eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui e acho que vai ficar melhor. Então a questão da anotação de tipo, ela vem de uma necessidade, vou trazer a função de soma aqui de novo, x e y e return x mais y. A anotação de tipo, ela vai variar aqui num caso em que eu preciso, por exemplo, especificar, e aqui a gente está falando de leitura mesmo, por exemplo, aqui nesse x eu esperaria um número inteiro, assim como no y eu também esperaria um número inteiro e a função retornaria um número inteiro também. Essa é uma coisa que a gente presume que seja desse jeito, então nada contra que seja assim. Existem alguns problemas nessa abordagem e a gente vai ver um deles agora, então eu vou dar aqui um Python menos i no exemplo 4, para a gente conseguir tirar alguma coisa disso. Essa função de soma que a gente fez, ela é uma função de soma como nenhuma outra, como uma função normal, só que esquisito de colocar anotações, por exemplo, eu vou colocar uma string com A e outra com B, e você vai entender que é só uma anotação. Ela não é uma coisa definitiva da linguagem, essa API ainda deve mudar, então ela está andando por aí ainda, tipo, não tem uma solução definitiva. Hoje é dia 30 de julho de 2019, então pode ser que daqui um mês isso mude, daqui um ano isso mude, mas é uma anotação importante de vocês entenderem e observarem como isso funciona. Beleza, você viu que o fato de eu mandar um inteiro aqui não representa a totalidade disso, porque existe uma maneira de somar strings. Se a gente for aqui e abrir uma string aqui, e eu vou procurar perguntar se ela has a ttr, ou seja, a string tem um método chamado dunderEdge, ou seja, essa string pode ser somada, então se ela é somável, significa que funciona com mais. Do mesmo jeito que um número, por consequência, também tem esse método, então todas as coisas que tem dunderEdge, elas podem ser somadas, então listas também podem ser somadas. Então você vê que a nossa função de soma, ela não é uma representação definitiva do jeito que ela está, porque ela pode somar uma string, uma lista, ela pode somar um número, e mesmo dentro dos números inteiros isso não reflete, tipo, dentro dos números não só inteiros, a soma reflete entre todos eles. Então o que acontece? Eu teria que colocar aqui, por exemplo, que aqui vai entrar um int, um float e um complex. Toda vez que eu defino todos os tipos, na minha cabeça me vem o double. Quando eu aprendi, falava todos eles. Então tipo, a gente tem isso aqui, você está vendo que está bem confuso, e embora esteja definido desse jeito bem esdrúxulo, a gente pode rodar e essa soma funciona. Olha que interessante. Então um e um continua funcionando. Então vocês viram que o Python não usa nada disso para funcionar. Na verdade quem usa essas anotações são IDE, são bibliotecas third-party. Por exemplo, se vocês quiserem pesquisar depois, então vou colocar aqui, pesquisar depois. Para quem ficar curioso sobre esse assunto, a gente tem a pep 484 e a gente tem o mypy, que é uma coisa que vai ver estaticamente os tipos disso aqui. A gente tem o monkeytype também, que é uma lib do Instagram, que gera tipos automáticos para a gente. Então isso aqui dá para ser trabalhado de várias maneiras. Então show! Só que essa aqui, a anotação, tipo, é uma lista de coisas que vai entrar, talvez isso não reflita a totalidade disso aqui. Existe um tipo genérico algébrico de número que a gente pode importar. Então from numbers import number. Em vez de lidar com essa totalidade toda aqui, a gente vai lidar com único e exclusivamente number. Porque esses tipos são derivados de number de uma maneira ou de outra. Então eu vou deixar a função aqui para vocês olharem, esses imports muito doidos. Eu vou abrir aqui, a gente vai ver que a soma continua funcionando. Mas essa coisa do number é uma coisa interessante, a gente pode ver. Então por exemplo, um int, um, é uma instância de number? Ele vai falar que sim. Do mesmo jeito que o 1.0, que é um tipo float, também é. Do mesmo jeito que o complex mais um j, também é instância de números. E todas essas coisas são subclasses, por exemplo. E subclass? Ele vai falar que subclass precisa ser uma class. Então por exemplo, int é uma subclass de inteiro? Sim. Do mesmo jeito que float também é. E complex também é. Então isso reflete a totalidade, o number... Faltou um complex. Reflete a totalidade dos números aqui. Então significa que todo tipo de número é bem representado quando eu falo sobre number. Então até então está tudo massa. Só que a gente viu que listas também podem ser somadas, strings também podem ser somadas. Então qualquer coisa que tenha uma propriedade de adição. Ou seja, essa função de soma não reflete o que eu preciso que ela reflita, por exemplo. Mesmo com number, isso aqui ainda precisaria, sei lá, receber uma string aqui, str. Só que essa anotação de pôr uma lista de coisas, ela não é uma anotação correta no sentido amplo da coisa. Para a gente ver, existe uma biblioteca que é o typing em Python. Typing. Que vai trazer para a gente alguns tipos de coisas que a gente pode usar. Então from typing import. E aí eu vou importar aqui, se vocês forem ver, tem várias coisas que a gente pode importar dessa biblioteca. Por exemplo, tipo list, está aqui. Tem várias outras coisas, então eu vou dar só um tab aqui para vocês darem uma olhada. Porque tem muita coisa aqui. Então from typing import, pô, tem muita coisa. N string, N, qualquer coisa que vocês procurarem aqui. O que me interessa aqui agora, nesse exato momento, é a coisa que, pô... Como é que eu falo que essas duas coisas, elas interagem entre si de uma maneira um pouco menos grosseira do que falar tipo, ah, isso aqui é uma lista de coisas. Não. Esse tinha um tipo chamado union. Ou seja, uma união desses dois tipos. Ou seja, qualquer coisa pode ser representada, nesse caso, como uma união de strings e números. Ou seja, esse tipo aqui está falando para mim. Olha, aqui eu tenho ou um número, e o número pode englobar o int, o float e o complex, ou uma string. É claro que também existe o tipo lista, que pode ser recebido aqui. Então, tem list aqui também. Você viu que isso aqui vai ficando um tanto quanto grande, né? Se a gente for parar para pensar, já quebrou a pep8 aqui. Tem muitos caracteres aqui. A gente pode pegar esse tipo e absorver ele aqui em somável, por exemplo. Somável. E esse é um tipo somável. Então, que é qualquer coisa que implementa a soma. A gente poderia abstrair isso aqui como somável. Então, entra x somável, y somável e retorna um somável. Dessa maneira, quando a gente for ver essa função aqui, eu vou abrir o shell de novo. E eu tenho essa função de soma que a gente definiu. E ele falou para mim, isso é uma união de number.number com string e list. Você vai falar, pô, ficou bem complexo, mas tirando uma linha aqui, a gente conseguiu ver que funciona bem essa coisa. Um outro caso aqui, que é interessantíssimo, por exemplo, uma função de identidade. É uma função famosa das funções de programação funcional e identidade. É uma função que recebe um valor e o retorno dela é o seu próprio valor. ReturnVal. É como se essa função não atuasse em nada. Então, aqui dentro desse escopo, eu vou receber o valor e vou retornar o mesmo valor. Então, essa função pode receber qualquer tipo. E para receber qualquer tipo, a gente tem na biblioteca o n, que vem do typing também, n. Então, eu poderia anotar aqui que vai entrar qualquer coisa, qualquer tipo e vai sair qualquer tipo. Então, eu não deveria me preocupar com isso. Então, a função de identidade pode receber qualquer coisa e ela vai retornar a mesma coisa que recebeu. Então, aqui funciona para qualquer tipo de coisa, qualquer n que seja ou qualquer coisa. Então, beleza. Só que nem tudo são flores, né? A gente vive não só disso, mas, por exemplo, a gente tinha aquela função de sum, meu sum. E meu sum tem que receber uma lista de coisas e return, por exemplo, sum de L. Então, quando eu chamar meu sum aqui, espero que vocês lembrem o que faz o sum. Então, meu sum de 1, 2 e 3 retorna 6, porque 3 mais 2, 5, 1 mais 1, 6. Então, ela recebeu uma lista. Olha que interessante. Aqui dentro do typing eu tenho uma coisa que eu posso especificar para ele. Por exemplo, se eu passasse meu sum aqui com uma lista de strings, por exemplo. Vou apagar esses dois aqui, esses dois últimos aqui para não ter que ficar tipando tudo. Aí ele vai falar, olha, sum não pode somar inteiro com string, né? Porque o sum, por definição, faz isso, né? Ele soma só números inteiros. Eu poderia colocar um zero aqui, também não funcionaria. Eu poderia colocar uma string aqui. E aí ele vai falar que não dá para fazer o join de todas essas coisas. Então, aqui necessariamente não posso receber strings. É uma lista de números. Então, o Python tem uma abstração para isso no typing, que é o type list. E aí eu posso especificar aqui, olha, o que tem que entrar aqui é uma lista. E o que ele vai retornar aqui é uma soma disso tudo, que é um número inteiro, int. Talvez aqui eu tenha conseguido representar a totalidade disso. Só que não necessariamente. Porque a lista precisa ser uma lista de números, então ela poderia ser uma lista de inteiros. Está vendo que massa? Ou uma lista de floats. Ou uma lista de complex. Complex. Só que, aqui nesse caso, como pode entrar qualquer número, porque qualquer número é somável com qualquer número, existe transparência referencial algébrica nesse caso. Então, eu poderia somar com um number. É uma lista de números. Vai retornar um inteiro? Não. Vai retornar um number. Então, olha que especificação interessante. Eu posso falar exatamente o que tem que entrar. É uma lista. É uma lista de números. Então, cara, isso é muito massa. Porque eu vou saber exatamente o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, eu posso ter uma def de cadastro. Por exemplo, aqui eu estou mirabolando coisas para a gente conseguir dar um exemplo mais realista disso aqui. Então, def de cadastro. Cadastro de usuário. Usuário. Então, essa def de cadastro de usuário, ela recebe um nome. E o nome necessariamente é uma string, que é representada por str. O usuário tem uma idade e essa idade dele é um int, mas não é um int. Ou tem que ser int. A idade do cara não pode ser complexa. Já pensou? Você chega na pessoa e fala, e aí, como que é seu nome? Ah, meu nome é Juvenilson. Ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 21.5. Não vai acontecer isso, né? Ou, então, ter uma idade complexa, né? Olá, Mariazinha. Como que é teu... Quantos anos tu tem? Ah, eu tenho 25 mais 3j. Não vai acontecer. Então, a idade é sempre inteira. E aí, por exemplo, eu posso ter uma coisa de... Sei lá, gostos. Gostos. E gostos tem que ser uma lista... Só que essa lista que esse cara tem de gostos, ela vai ser uma lista de strings, né? Eu não gosto de um. Eu não gosto de float, sabe? Então, eu gosto de strings. E olha que massa. Vai ficando bem definido aqui o que que tá entrando aqui, o que que tá saindo. E dá pra ter uma visão geral de quando eu uso essas coisas, o que que acontece. Então, por exemplo, quando eu chamar aqui o interpretador de novo, eu posso vir aqui e falar, ó... A função se chama cadastro de usuário. Então, cadastro de usuário. É uma função que recebe tal, 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 tal. E aí, se eu pedir o help dessa coisa, help, ele vai me mostrar exatamente o que eu precisava inferir aqui de tipo. Ficou algum tipo que a gente não viu? Ficou, claro. O retorno disso aqui pode ser um dicionário, que a gente definiria como dict. Então, vamos fazer essa função. Return. E aí, eu vou abrir aqui um dicionário e eu vou pegar as coisas que tem aqui. Nome, idade e gostos. E nome, idade e gostos, por exemplo, aqui no caso do dicionário, elas têm que ser strings, né? Porque a chave do dicionário ou é string ou é um número. E aqui eu vou dar um Ctrl V de novo. Então, o nome do usuário é o nome que vier aqui, que é uma string. A idade é um int. E aqui os gostos. Então, isso é muito interessante. Deixa eu colocar uma vírgula aqui para não dar erro de sintaxe. Só que ele retorna um dicionário. Só que o dicionário, você está vendo que ele tem algumas coisas. Aqui a gente vai começar a complexar um pouco mais. Não necessariamente precisa ser desse jeito. Eu acho que retornar um dicionário já está ok. Mas se a gente for levar bem a ferro e fogo essa coisa, para dar uma especificação, um overview geral disso aqui, isso aqui é uma lista, certo? Então, vamos tentar pensar aqui. O retorno dessa função, eu vou quebrar isso aqui, para a gente conseguir ver mais legalzinho. Eu vou quebrar na sintaxe do black, que é um formatador de código. E o black gosta de fazer coisas assim. E eu acho bonito do jeito que o black faz. Então, aqui eu vou ter que retornar um dicionário. Só que esse dicionário, se eu quiser usar o dicionário do typing, também existe um dict aqui. Dict. Esse dicionário do typing, eu tenho que especificar para ele. O que são as chaves? As chaves são strings. E o que são os valores do retorno desse dicionário? Então, por exemplo, aqui, nome é uma string. Vamos criar uma lista aqui para a gente brincar. É uma string. Idade é o quê? Idade é o inteiro. E gostos é uma lista. E é uma lista de strings, né? List de strings, né? List de str. Você está vendo que isso aqui começa a ficar complexo demais. O gosto é exatamente isso aqui. E isso aqui, como o dicionário pode ter a chave, sempre vai ser string, mas os valores, eles são uma união de todas essas coisas. Bom, ficou bem definido e representa a totalidade do nosso dicionário. Se você for parar para pensar, quando eu chamar o cadastro de usuário aqui, eu vou deixar bem nessa linha pintado ali, e eu vou chamar, por exemplo, cadastro de usuário. Ele me deu essa definição complexa da resposta, mas eu venho aqui e vou chamar. Ah, por exemplo, Eduardo, eu tenho 26 anos e eu gosto de ouvir música e eu também gosto de Python. Python. Olha que massa! O que ele retornou para a gente é exatamente o que a gente tinha falado, né? É um dict com chaves string, massa, e os valores podem ser strings, como Eduardo, inteiros, como 26, e lista de strings, como ouvir música, essa lista aqui de gostos, que é ouvir música e gosto de Python. Então, pode parecer que isso é complexo, mas depois que você vai pegando a manha, é muito massa. Dentro dessas coisas, ainda existem uns tipos que são meio abstratos e um pouco difíceis, talvez, de entender. Então, eu queria mostrar mais algumas coisas para você que está assistindo aqui agora. Então, por exemplo, def. Eu quero fazer um def, por exemplo, de uma coisa, e essa def é interessante, porque ela vai ter que receber uma sequência. Então, vamos pensar que é, sei lá, uma função de min, por exemplo. Então, eu vou chamar de meu min. Min é o que pega o menor número de uma sequência. E aí, eu vou passar aqui, return, por exemplo, min de sec, que vai ser uma sequência que eu quero aqui. Então, beleza. Só que o min, ele tem particularidades interessantes. porque o min, e essa é uma coisa legal, vou chamar aqui min e aí eu vou passar uma lista. Uma lista com 1 e 2. O menor número entre 1 e 2 é 1. Só que se eu passar uma tupla, o menor número entre 1 e 2 continua sendo 1, mas está vendo que ele recebeu uma tupla e agora ele vai receber um set. Ele também retornou 1. Ou seja, isso aqui, ele pegou uma lista, uma tupla, um set. Isso não é um dicionário. Lembre-se, dicionários tem dois pontos entre chave e valor. Existe um tipo aqui, que é o tipo sequence. Que ele também vem do typing aqui, que a gente consegue abstrair. Falou, o que vai entrar é uma sequência. E o que que determina o que é uma sequência ou não é, na verdade, se ela consegue ser, não é um iterável, né? Mas é uma sequência de coisas que tem, que podem ir para a próxima posição. É uma sequência de coisas. Ou seja, qualquer coisa que faz um for, eu posso abstrair como sendo um tipo de sequência. Então, vai entrar uma sequência qualquer aqui. E aí você está vendo que é um tipo abstrato, né? Nesse sentido. Porque sequência pode ser uma lista, uma tupla, um dicionário, um conjunto. Então, podem ser N coisas que são relacionadas a isso. Então, a sequência, ela é meio abstrata. Por exemplo, eu posso ter uma função que converte alguma coisa. Então, por exemplo, converte para reais. Só que converter para reais, vamos aqui falar uma coisa séria aqui. Eu não vou implementar essa função, porque eu não sei de que que eu vou converter para reais. Mas uma coisa legal é que isso aqui vai receber um valor. Valor. Só que esse valor, vamos supor que ele é um texto. Então, por exemplo, esse valor pode ser 2,50. Ao mesmo tempo que ele pode ser um byte de 2,50. Está vendo que existe uma diferença? O byte de 2,50 tem um ponto decode. Olha que massa. Eu vou aqui pegar type. Então, type de B é bytes e sem o B no começo é string. Existe no typing uma anotação para isso, que é o text. Text. Ou seja, em vez de falar que é um dicion, uma lista, não sei o que lá, nesse caso do sequence, o text em vez de falar que pode ser um array de bytes, pode ser uma string, é texto. Então, por exemplo, isso aqui poderia receber um texto. Text. Ou text. Então, dessa maneira a gente consegue deixar explicadinho o que é cada coisa. Isso traz um valor agregado para quem está lendo seu código, né? Pô, imagina que essa função tem mil linhas aqui dentro. Espero que vocês nunca façam isso. Mas saber o tipo da resposta, o que esperar. Quando eu for chamar essa função, eu já sei como parciar, quais são os problemas que eu posso vir a ter. Porque a chave é sempre string, mas o valor pode variar. Então, isso é interessante e eu espero que ajude vocês em alguma coisa. Essa é uma introdução bem ingênua a tudo isso. porque se vocês forem ver o typing mesmo do Python, from typing import, ele tem N coisas. Classes abstratas. Calable é para quando eu vou receber uma coisa que é invocável. Ou seja, uma função que recebe outra função. Pode ser um generator, pode ser uma coisa que espera. Você está vendo que tem bastante coisa aqui. E tem os types genéricos também, que eu acho que é uma coisa bem avançada. E eu acho que não vale a pena, talvez, a gente tratar sobre esse assunto. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um outro vídeo para tentar entender mais sobre typing. Mas a ideia aqui para mim foi só mostrar para vocês como é que isso funciona e como isso se manifesta de uma maneira geral. Então, é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.